Música Leno deixa a sede o MP com o advogado Clefson a convite do Ministério Público do Estado da Bahia, MP Ba, o ator do bando de teatro Olodum Leno Sacramento e Garlei Souza, cenotécnico do grupo, prestar um depoimento na sede do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação, G diz, coordenado pela promotora Lívia Maria Santana Insanitana Vaz. Eu levei um tiro e toda vez que preciso contar essa história eu sinto a mesma dor, declarou Leno. Na tarde do último dia 13, o ator foi vítima de um tiro na perna durante a abordagem de policiais civis estavam em uma viatura. Leno afirma que as motivações para o tiro evidenciam expressões do racismo na instituição, que bom que o tiro foi em uma pessoa pública e que não foi óbito e posso falar como pessoas pretas estão sendo tratadas nesta cidade, denuncia o ator do bando de teatro Olodum. O advogado Cleifson Dias relatou que um inquérito está em curso na Corregedoria da Polícia Civil, com texto próprio, há um ano com a monólogo em Cruzilhadas, Leno coloca em discussão o racismo e as várias mortes simbólicas que envolvem o negro na sociedade. No 6 e 7 do próximo mês de julho, o espetáculo volta em cartaz no Teatro Vila Velha, mas o ator diz não ter motivo para comemorar no aniversário de um ano da peça. Curioso que com 12 meses em cartaz não vi tanto alarde com relação à peça, mas depois de uma bala, tudo muda. Temos de parar de valorizar a cultura da bala e valorizar a cultura que salva, a arte, destaca Leno, sob a supervisão da editora.